O que é isso, Dan? Mas rapaz, você é muito folgado. Deixa para dormir com a sua mulher para deitar mais, viu? O cara disse, rapaz, o bicho está mais desmantelado. Desmantelado não! Deixa desmantelado da minha rede, vai! Ei, peraí, vai! Vai, desce da minha rede desmantelado. Peraí que eu estou todo dolorido. Mas rapaz, agora está errado. Deixa deitar mais a mulher dele para deitar mais o maço. Rapaz, onde é que eu estou? Vou já ligar para a mulher dele e mandar ela me bater aqui atrás dele. É, o que? Chega já a sua mulher. Que mulher? Não tem mais mulher não, carregaram. Não tem, mas não tem. Carregaram. Se você aguentar esse tipo de coisa, você não dá nada para aguentar isso. Chico não se admira mais. Peraí, Juruba. Senta aí. Peraí um negócio sério. Esse homem não quer nada com a vida não. Não sei o que é que eu faço com esse homem. Diga aí, eu vou chamar essa mulher para deitar você. Levanta desmantelado. Peraí, deixa eu falar. Fale, você está calado. Não está dizendo nada não. Está só dormindo aí, abrindo a boca. É danado. Aqui é esse vídeo de hotel. Vem para deitar para esse desmantelado. Não, tenha calma. Fique calado aí, eu vou falar. Pois fala. Estou junto do seu lado. Fala desmantelado. O que você quer? Você está agoniado aí, Juruba. Eu estou agoniado para tudo. O que você quer? Minha rede vai querer. Você não tem direito de tomar minha rede não. É um bicho desmantelado. Onde é que eu estou? Eu estou lhe abandonando, a mulher foi-se embora. Só eu lhe abandonando uma vez. Você tem que aguentar esse bebê choque mais. Olha aí. Fala agora, meu chão. Você está assustando, não é? Você está assustando? O que aconteceu hoje? Viu o marmão? O que era? Espera aí, espera aí, espera aí. O que você quer? Eu estou... Eu estou cansado. Me faça por favor. Vai dormir lá daí. Deixa eu dormir um pedaço aqui. Juruba, eu bebi tanto ontem. Bebi tanto ontem. Eu estou com forte de bebê não. Escuta, escuta. Olha aqui para mim. Eu bebi tanto naquela praça ontem. Tanto, 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 tanto. Eu dormi lá. Aí três horas da manhã acordei. Vim andando para cá. Andando, andando, andando. Me deitei ali na... Na frente da casa do seu mané. Aí está aqui, ó. Vim dar limpo para cá agora. O senhor Raimundo passou por mim. O senhor amigo está lá em cima. Ele ficou para cima na praça. Deitado. Beba as quedas. Mentira. Você não pode fazer nada. Mentira. Buscar ele eu não vou. Porque eu não sou suporto de bebê. Aí você não foi não. Eu não fui não. Infelizmente eu não vou lhe ajudar mais não. Você não quer ajuda? Você só quer me manter, né? Juromba, a única ajuda que eu quero é quando eu estiver nesses cantos assim e o povo me levar, né? Ah, pois pronto. Se for de mim, você se esqueça. Bate e se esqueça que ajudar a minha você não vai ter não. Eu estou dando demais aqui em casa. E você não quer? Acabou. Eu quero o bem para você. Vim, você cai mal para mim. O bem não. Você está querendo mal para mim vinte e quatro horas. Acabou. Vou lá para a minha mãe de semana. Vai se embora. Eu quero o bem para você. Eu quero você. Você não ama nem você. Não. Eu quero que você morra. Você não... Eu estou dizendo. O bicho quer que eu morra mesmo para ficar com...